Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Hoje eu vou gravar uma aula adicional, que é uma aula de resolução de exercícios, porque muitos de vocês mandaram muitas dúvidas, e eu pretendo, através dessa aula aqui, adicional, tentar resolver muitas daquelas dúvidas, se você mandar, por exemplo, por WhatsApp ou por e-mail. Então, eu selecionei alguns exercícios que eu creio que são os exercícios-chave, que a partir da compreensão deles, vocês conseguirão resolver os demais, ok? Aí, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem mandar pelo WhatsApp lá, mas eu acho que, se vocês entenderem bem isso daqui, não vai ter necessidade, mas, de qualquer forma, eu estou à disposição, se tiver qualquer dúvida, ok? Beleza? Então, pessoal, eu vou trabalhar com duas telas, porque, se for necessário, eu vou ler alguns exercícios lá, e aqui eu vou tentar nessa tela aqui resolver aquele exercício da outra tela, ok? Beleza? Então, vamos lá. Começando com a lista número 1 aí, pessoal, está lembrando que esse aqui é do estudo dirigido 1, tá bom? Os exercícios que eu vou resolver aqui da lista 1 à número 5, e na próxima aula, se não me falo a memória, vai ser o estudo dirigido, que corresponderá a uma prova, né? Que a gente já tinha combinado, ok? Então, vamos lá, vamos localizar alguns exercícios aqui, ó. Por exemplo, a gente vê aqui, ó, na lista número 1, a lista número 1, praticamente, na lista número 1, na verdade, só tem teoria, né? Então, na verdade, teoria, galera, eu não sou muito que ficar resolvendo, não. Porque se você procurar lá no livro, ou procurar na internet, você vai encontrar a resposta disso daí. Eu só respondo teoria quando é uma dúvida muito cabulosa. E nessa lista de exercícios, não tem nenhum exercício que é cabuloso, porque tudo é compreensão mínimo e domínio, tá bom? Então, eu vou direto para a lista número 2, porque já estou vendo que tem exercício na lista número 2 aqui, tá bom? Então, vamos lá, ó, a lista número 2, genético molecular, parte 1. Vamos começar com o número 2 mesmo aqui, ó, tá vendo? Aqui, ó, considerando, tanana, né, né? E eu vou abrir a primeira de... o PowerPoint, para que a gente possa resolver nele, que eu acho que vai ficar mais fácil de vocês visualizar, tá bom? Então, a lista número 2 aí. Ali, ó, o número 2. Considerando que o DNA de uma bactéria apresenta 15% de suas bases contendo tinina, quantas moléculas de guanina podem ser esperadas em um DNA contendo mil pares de bases? Então, pessoal, aqui é muito simples, lembrando daquelas proporções, né? Você lembra que a parte de tinina é igual a de adenina e de guanina é igual a de citosina. Então, vamos lá. Ó, então aqui, ó, vamos montar o exercício, ó, 15% que está mostrando ali, ó, apresenta suas bases contendo tinina, ok? Se tem 15% de tinina, quantas vão ser de adenina? 15% de adenina, ok? E aí ele pergunta, quantas moléculas de guanina poderão ser esperadas em um DNA contendo mil pares de bases? Bem, se a gente tem 15 de tinina e 15 de adenina, só que 15 mais 15 dá 30, né? 30 menos 100, que é o total, vai dar 70, ok? 70 dividido por 2 vai dar 35. Então, a gente vai ter 35% de guanina, que é igual a 35% de citosina, ok? Então, aqui, ó, 15 mais 15, 30, 30 mais 65, perdão, 30 mais 35, 65, mais 35 dá 100%, ok? 100% das bases. Só que ele pergunta, quantas moléculas de guanina podem ser esperadas em um DNA contendo mil pares de bases? Pessoal, então, vamos pensar aqui, ó, se são mil pares de bases, vamos fazer uma molécula de DNA aqui, né? A molécula de DNA, como a gente já vimos, é uma molécula de fita dupla. Então, esse daqui, com esse daqui, é o primeiro par, então, par número 1, né? Então, hipoteticamente, se aqui for tinina, aqui necessariamente em C, adenina, né? Então, vai aqui, ó, o primeiro par, aí aqui, ó, o segundo par, né? E assim vai, parará, parará, até chegar no último par ali, que é o 10 mil pares de bases, ok? Aí, hipoteticamente, se aqui for citosina, no último aqui, né? Na última base nitrogenada, se for citosina, aqui necessariamente tem que ser uma guanina, ok? Mas isso aqui, lógico, é hipotético. Mas lembrando que as proporções são essas 15, tinina, 15, adenina, 35, guanina e 35, citosina. Beleza. Então, se a gente já sabe que 35%, né, corresponde ao total das bases nitrogenadas aqui, aí eu pergunto pra vocês, quantas bases nitrogenadas vocês acham que vai ter essa molécula aqui? Será 10 mil? Lógico que não, né? 10 mil é a quantidade de pares. Se é o par, lembra lá, você tem um par de sapato. Se você tem um par de sapato, quantos sapatos você tem? Você vai ter dois, né? Porque o par é o dois, óbvio, né? Então, se eles são 10 mil pares de bases, corresponde a quantas bases, então? 10 mil vezes 2. Então, nós temos, ao total, nesse fragmento de DNA aí, nós temos 20 mil bases nitrogenadas, ok? Então, se a gente tem 20 mil, ó, e lembra aqui, ó, 10 mil vezes 2, porque 10 mil corresponde a par. Então, vezes 2 para achar o total de bases. Então, é igual a 20 mil, ok? E aí, o que a gente faz com esse valor de 20 mil? Multiplica vezes quanto? 0,35, né? Então, 0,35. Porque eu já peguei 35 de divocente, tá bom, pessoal? Isso aqui vai dar quanto? Dá 7 mil, né? Deixa eu confirmar aqui nos meus cálculos, para andar mais rápido aqui. Vamos pegar até a calculadora para andar mais rápido com vocês, né? Deixa eu ver aqui, vamos dar. Isso mesmo. Dá 7 mil. Isso. 7 mil bases nitrogenadas, né? De quê? Essa base nitrogenada corresponde de quê? De guanina, né? Então, guanina. De guanina. Aqui está a resposta desse exercício aqui. Não sei o que vocês fizeram aí, mas muitas pessoas perguntaram isso aqui. Isso aqui é o mais basiquinho, né? Porque ele é o primeiro para a compreensão dos demais. Muitas pessoas, às vezes, erram justamente nessa quantidade de 10 mil aqui. Então, esquece de multiplicar o 10 mil vezes 2 para achar a quantidade total de bases nitrogenadas. Beleza? Ficou claro? Podemos prosseguir, então, para o próximo? Qualquer dúvida, vocês mandam lá para mim, tá bom? Então, vamos para o próximo aí. O número que eu selecionei foi o número 4. Dali, se não me engano. Que muitos perguntaram também, né? Então, ali, esse número 2 existe o número 4, tá bom? Possuindo uma espécie diploide com 2N igual a 2X igual a 40 cromoções. Então, lembra, 2N corresponde a uma célula somática. Ela é N, corresponde a uma célula gamética. 2X corresponde ao número cromoçombo de diploide. Se fosse só X, seria haploide. Se fosse 3X, seria triploide. Lembra que a gente combina na sala de aula? Então, nesse caso, então, é uma célula somática, 2N, que é 2X, que é diploide, que é igual a 40. Aí, se eu perguntasse para vocês, qual que é o número básico de cromoçombo dessa espécie? Seria 40 dividido por 2, né? Que é o número 2, corresponde ao 2X, que é diploide. Seria, portanto, o número básico 20 pares de cromoçombo, nesse caso, tá bom? Então, vamos lá. Se as moléculas de DNA dos 40 cromoçomos fossem enfileiradas, daria aproximadamente 2,8 metros. Então, se a gente pudesse colocar uma após a outra e fosse enfileiradinho, daria 2,8 metros. Então, imagina que loucura, né? Num DNA, né? Numa célula pequenininha, daria 2,8 metros de comprimento. É muita coisa, né? Pessoal, aqui deu um errozinho aqui, acabei de ver aqui, ó. Então, observação. 1 angstrom é igual a 10 a menos 10. Menos 10 aqui em cima, tá? Não sei por que saiu aqui embaixo. Menos 10 metros, tá? Então, vamos lá. Pede-se, dois pontos. Letra A. Quantos pares de nucleotides ocorrem nas células haploides? Então, vamos lá. Vamos responder a letra A aqui primeiro, né? Pessoal, primeira coisa. 2,8 metros corresponde a uma célula haploide ou diploide? Ele falou que são os 40 cromossomos. Então, corresponde a célula diploide. Mas a pergunta na letra A foi em uma célula haploide. Então, quer saber aqui, ó. Pares de nucleotides, né? Numa célula haploide. Aploide. É isso que eu quero saber. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer, se 2,8 corresponde a 40, se em uma célula haploide corresponde a metade. Então, eu pego 2,8 divido por 2. Tá quanto? 1,4 metros. Então, 1,4 metros seria uma célula haploide. Então, imagina, se daí for eflossuíno, né? Se for no caso de macho, é espermatozoide. Se for no caso de fêmea, seria um óvulo. Tá bom? Uma célula haploide. Aí, eu pergunto, quantos pares de nucleotides ocorrem, então? Então, eu sei que o comprimento total seria 1,4 metros. E eu sei que, qual que é a distância entre pares de nucleotides ou pares de base no DNA? Você lembra lá que a gente lembrou lá da teoria? Vocês têm que saber teoria para saber responder os exercícios que nós propomos na célula, ok, pessoal? Então, apesar de eu não estar aí, mas vocês deveriam já ter estudado, a distância entre pares de base corresponde a 3,4 angstrom entre a distância entre pares de base. Então, acabou o exercício. Por quê? Eu sei que 1,4 corresponde ao comprimento total. A distância entre pares é 3,4 angstrom. Mas, 1 angstrom, tá aqui, ó, 1 angstrom equivale a 10 a menos 10 metros. Então, o que eu faço? 1,4 dividido pela distância, que é 3,4 angstrom. Mas, se aqui em cima é 1,4 metros, eu tenho que transformar isso em metros também. Mas, eu sei que 1 angstrom é igual a 10 a 10 menos 10, 10 a menos 10. Então, o que eu faço? Vezes 10 a menos 10, né? Então, acabou o exercício, porque isso aqui vai dar igual a quanto? Deixa eu ver no meu cálculo aqui, deu. Nossa, deu muito grande. 4 bilhões, 117 milhões, 647 mil e 59 pares de nucleotídeos. Quem perguntou, né? Pares de nucleotídeos. Ou pares de base, tá? Antes de falar pares de nucleotídeos ou pares de base, eu só quero bem claro uma coisa. Nos exercícios, em termos de equivalência, um nucleotídeo equivale a uma base nitrogenada. Então, quando eu falo assim, quantas pares de base ou pares de nucleotídeos, significa quantativamente a mesma coisa. Só que, quimicamente, lembre-se que é completamente divergente uma coisa da outra. Por quê? Porque a base nitrogenada é um dos componentes do nucleotídeo. Lembre-se. O que é um nucleotídeo? Você lembra que era um grupo fosfato, o açúcar, que era a pentose nesse caso aí, que se é DNA, é uma desoxifibose, e uma base nitrogenada. Lembrado? Então, um grupo fosfato, mais uma base nitrogenada, mais uma pentose, corresponde todos esses três unindo-se, forma um nucleotídeo. Então, você vê que a relação é uma base para um nucleotídeo. Então, a relação é de um para um. Mas vocês viram que, quimicamente, são coisas completamente divergentes. Ok? Estão chamando a atenção. É preciso que não confundiram uma coisa com a outra. Uma coisa é a matemática do processo. Outra coisa é a química que está por trás dela. Ok? Então, está bom. Então, está respondido aí. 4 bilhões, 117 milhões, 647 mil e 59 pares de nucleotídeos. Então, vamos para a letra B. Vamos colocar a letra B aqui em cima. Vamos acabei aqui bonitinho. Vamos buscar. Não está passando assim da minha foto ali? Minha imagem? Para vocês não perderam o raciocínio, né? Então, a letra B. Quantos tipos de DNA são potencialmente possíveis? Considerando o DNA... Considerando o tamanho do DNA do suíno. Então, vamos pensar o seguinte, galera. O DNA são possíveis, né? Quantas bases nitrogenadas? Pensa aí. No DNA. Timina, adenina, guanina e citosina. Portanto, são 4. Tá bom? Então, eu tenho, numa possibilidade aqui, 4 possibilidades, não é? Então, tem 4 aqui. Na outra, qual que seria? 4. Na outra, 4. E assim, sucessivamente, vai chegar no último evento lá. Seria 4 também. Mas o que são esses eventos em si? São os pares de nucleotídeos, ou pares de base. Então, a resposta número 4, da letra B, perdão, como é que é? 4, que são as possibilidades de pares nitrogenadas, elevado àquele par específico. Nesse caso, então, qual que é a nossa resposta? Seria 4 elevado a 4 bilhões, 117 milhões, 647 mil e 59. E essa é a nossa resposta. Essa é a quantidade de DNAs possíveis a partir desse genoma aí. Então, você vê, acho que a calculadora nem faz isso. Não tenta fazer isso com a calculadora científica aí. Eu acho que vai dar erro. Porque, imagina, 4 elevado a 4 bilhões, 117 milhões, 647 mil e 59. Acho que a calculadora nem faz isso. Tenta fazer aí. Eu não tô com a calculadora científica aqui. Beleza? Mas eu acho que vai dar pala aí. Vai dar pala aí. Não vai dar certo, não. Mas beleza? Ficou alguma dúvida nesse quarto aí? Muito fácil também, né, galera? Mas eu tô resolvendo aqui porque algumas pessoas respondem perguntado. E, às vezes, ficaram, esqueceram, né? Aquela, dois macetinhos aqui, ó. A distância entre parte básica, 3,4, 1, Armstrong. E esqueceram a quantidade de bases nitrogenadas possíveis, né? Por cada evento. Ok? Beleza? Mas isso tudo tá lá no livro, tá, galera? Vocês têm que ler o livro. Se não souber teoria, não tem como resolver os exercícios genéticos, tá bom? Eu acho que dessa lista número 3, não, dos números 2, foram esses que eu selecionei. Vamos continuar aqui, ó. Isso, é isso mesmo. Vamos pra lista número 3 agora, tá bom? Na lista número 3, eu selecionei o número 8, que muitas pessoas me perguntaram aí, né? Vamos lá. Numa nova espécie vegetal, diploide, encontrou-se 2N, célula somática, é igual a 2X, célula diploide, né? E igual a 10, né? Então, qual que é o conjunto básico de cromossomos dessa espécie? São 5, né? 5 pares. Então, o básico, o genoma base dela são 5, né? Vezes 2, vai dar 10 cromossomos. Todos metacêntricos e do mesmo tamanho. Você lembra lá o que é metacêntrico? Lembra da aula de organização do material genético? Que a gente falou metacêntrico, submetacêntrico, o acrocêntrico e o telocêntrico, vocês se lembram? Era com relação ao posicionamento do centrômero no cromossomo. Quando é metacêntrico, ele é como se o centrômero ficasse mais ou menos na metade dele, né? Então, só vocês se lembram, recordando aqui, né? Deixa eu, onde que eu vou montar isso aqui? Vou montar aqui embaixo, ó. Vou montar aqui embaixo aqui pra ficar mais claro. Vou dar um risquinho aqui. Vou riscar aqui, né? Vamos ver se vai dar certo. Ok, depois eu uso o próximo slide ali. Então, olha só. Vamos colocar em cada informação aqui, ó. 2N, 2N igual a 2X igual a 10, tá bom? Essa foi a primeira informação. Outra informação, metacêntrico. Então, eu vou colocar um cromossomo aqui, ó. Vou colocar dois pares, né? Porque ainda menos é um par, né? Esse aqui é um cromossomo. Não. Esse aqui é outro cromossomo. Por que que não foi bolinha? Aí, ó. Bolinha aqui. E aí, se ele é metacêntrico, tá vendo mais ou menos o centrômero, tá mais ou menos na metade dele? Por que eu fiz dois aqui? Porque se é diploide, você tem duas cópias, né? Então, é metacêntrico, né? Metacêntrico... Metacêntricos... Ixi... Peraí. Eu dou sem o querer aqui, galera. Ué? O que aconteceu, né, gente? Aí, voltou. Todos os metacêntricos do mesmo tamanho, tá bom? Aí, ele falou que tem informação. Cada cromossomo possui 2.000 genes. Então, fala aqui, ó. 2.000 genes. Ok? Então, cada cromossomo, daqueles 10 cromossomos, que codificam proteínas que possuem 298 aminoácidos, né? Então, 298 AAs, que são os aminoácidos, né? Nunca começando com metionina, isso também é importante. Então, nunca começa com met, que é metionina, né? Então, aí, ótima informação ainda. Sabendo-se ainda que 60% das bases são íntrons. Então, 60% são íntrons. E que são íntrons mesmo, vocês se lembram? São aquelas regiões, né, do DNA que não codificam, que não se expressam, né? Ou seja, que não levam informações genéticas para a síntese de uma molécula de proteína ou de maisina, por exemplo, ao termo da tradução. Agora, a gente pode responder, porque a letra A, ela pergunta. Vamos lá, letra A. Qual o número de bases em cada mRNA? E aí, galera, como é que a gente faz isso, né? Pensa um pouquinho aí. Eu quero saber a quantidade de bases em cada mRNA. Lembrando, o mRNA é uma fita simples, né? O mensageiro é uma fita simples. Como é que vocês fariam isso daí? Lembrem-se, o mRNA tem que saber teoria. O mRNA, ele leva as informações lá para a tradução. Lembra? Com o mRNA, junto com o ribossomo, eles codificarão, né? Sintetizarão uma nova molécula de proteína. Nesse caso, essa proteína aí, ela possui 298 aminoácidos na sua forma funcional. Então, vamos raciocinar, galera. Lembra lá? Vamos lá. Cadê aqui? Um códon, você lembra? Qual que era a definição de códon mesmo? É a unidade básica do código genético. E ela é constituída por três bases, você lembra? Então, um códon é igual a três bases hidrogenadas, né? Que ele também, esse códon, ele codificará um aminoácido. Lembre-se, né? Lembre-se. Então, tá bom. E eu sei que são 298 aminoácidos. Então, eu sei que essa proteína tem 298 aminoácidos. Mas, essa é a sua forma funcional. No entanto, eu necessito que ele inicie o processo e que finalize o processo durante a tradução, não é? E aí, quem que é responsável pelo ponto inicial? Você lembra lá? Que era o códon AOG. O AOG era responsável pela metionina. Só que tem um pequeno detalhe. Desses 298 aqui, ó, que ele está se referindo, nunca começa com a metionina. Então, apesar da metionina não estar presente aí, ela teve que estar presente durante a síntese da proteína. No entanto, na sua forma funcional, ela foi retirada esse aminoácido, né? Então, aí, vamos adicionar, portanto, um códon, que é o códon do ponto de iniciação, o ponto inicial. Então, a gente tem aqui, ó, 298 códons, né? Por quê? Você lembra que um códon é igual a um aminoácido. Lembra-se? Não corresponde? Então, aqui, ó, se eu tenho 298 aminoácidos, eu tenho 298 códons referentes àquela proteína funcional, mais o ponto inicial, né, que corresponde à metionina, mais um do ponto final. Por quê? Esse ponto final é o códon, que são aqueles três pontos, né, que correspondem à finalização da síntese proteica. Portanto, apesar de ele não codificar o aminoácido, ele tem que estar presente para finalizar o processo, né? Quais eram aqueles pontos finais? Você lembra? Que era UAA, UAG e UGA. São três pontos finais. Então, 298 códons da proteína, dos aminoácidos, mais um do ponto de iniciação, mais um do ponto final, dão 300 códons. São 300 códons, né, onde? Lá no mensageiro, né, e a gente, portanto, sabe que cada códon corresponde a três bases hidrogenadas. O que a gente faz agora? Acabou o exercício. É só multiplicar isso aqui por quanto? Por três, tá, portanto, 900 bases hidrogenadas por mRNA. Então, aqui está a resposta da letra A. Ah, tinha alguma dúvida, pessoal? Não? Qualquer dúvida, por favor, entre em contato, né, comigo, ou reveja quantas vezes foram necessárias o vídeo, porque o vídeo está aí disponível para vocês voltarem quantas vezes foram possíveis. Na sala de aula, eu sempre volto, quando alguém pergunta, né, eu sempre cito com outros exemplos, mas como não tem como interagir aqui, porque é um vídeo, vocês mandam para mim no WhatsApp, ou no virtual, ou então por e-mail, tá bom? Que eu tento fazer com outros exemplos para vocês. Eu tento gravar um áudio, sei lá. Mas aqui ficou, então, portanto, 900 bases hidrogenadas por mensageiro, ok? Deixa eu passando aqui minha tolinha para ver se eu estou fazendo certo, não errando nada, não, porque às vezes a gente faz uma coisa aqui, eu tenho que ficar prestando atenção aqui, deve ser atenção também nas meninas que estão gritando lá, às vezes eu desconcentro, tá bom? Mas até agora eu estou fazendo tudo certinho. Letra B, então, pessoal. Qual o número de nucleotídeos em cada gene? Então, vamos lá. Vocês lembram que, como que era o dogma central da biologia molecular? Tinha o gene, a primeira molécula a ser sintetizada durante a transcrição era o HNRNA em eucariotos, né? Depois, esse HNRNA, que é o RNA heterogêneo nuclear, ele sofreu um processo de processamento pós-transcricional, que, na verdade, era a retirada dos íntrons, né? E a adição de uma cauda poliá na posição 3 linha do mRNA, né? E na posição 5 linha, uma adição de uma guanina nitilada, bem conhecida como capacete. Aí você sintetizaria esse mensageiro que vai lá participar do processo da tradução, tá bom? Deixa eu ver o mapa primeiro, pessoal. Bem, e aí a gente está fazendo o caminho ao contrário, você está vendo? Você está partindo da proteína e subindo. Mensageiro, a HNRNA, e a HNRNA a gente vai chegar lá no DNA. Você está fazendo o processo contrário do dogma central da biologia molecular. Entendeu? Nós, do dogma central da biologia molecular, nós fizemos sem aula, nós partimos do DNA e fomos para a proteína. Agora, nesse exercício, nós estamos partindo da proteína e chegando no DNA, fazendo o caminho ao contrário, tá bom? Então, vamos lá. Pessoal, não, está tudo bem. Estou vendo a questão da luminosidade, que por enquanto, porque eu estou vendo que está ficando mais escuro aqui. Qualquer coisa, eu vou acender a luz ali. Vou terminar esse exercício e depois eu acendo a luz, se for o caso. Bem, então vamos lá. Então, qual o número de nucleotídeos em cada gene? Então, a gente já achou que no mensageiro, nós é um dos 900 bases nitrogenadas. Só que tem um pequeno detalhe. Vamos chegar no H do mensageiro, nós vamos chegar no HNRNA, e deixe, nós vamos chegar lá no gênio, ok? Aí, ele falou que 60%, olha o que ele falou, 60% são íntrons desse gênio. Nossa, 60%. Então, muito simples. Se 60% são íntrons, né? Esse 900 bases nitrogenadas equivale a quanto, então? 40%, né? Então, 900 bases nitrogenadas, portanto, equivale a 40% do DNA. Já que 60% são íntrons, isso equivale a 40%, que é o que está se expressando, que são os exons, né? Então, qual que é o total? X equivale a 100%. X, então, equivale a... Deixa eu ver no meu cálculo aqui. 2.250 bases nitrogenadas no HNRNA. Beleza, pessoal? Então, está aqui, ó. 2.250 bases nitrogenadas no HNRNA. Mas foi isso que ele perguntou? Não, não foi isso que ele perguntou. Ele perguntou ali qual o número de nucleotídeos em cada gênio, né? Então, isso daí nós encontramos no HNRNA, que também é um RNA de fita simples, assim como mRNA. E a gente vai passar do HNRNA para o DNA. E o DNA é uma molécula de fita dupla. Então, o que a gente tem que fazer com esse valor aí? Se é uma molécula de fita dupla, tem que pegar 2.250 e fazer o que com ele, então? Multiplicar por 2, óbvio, né? Então, eu pego aqui para achar no DNA. Então, portanto, no DNA vai ser 2.250 vezes 2, né? Vou indicar aqui, ó, vezes 2. Você vai achar, então, portanto, 4.500, né? 4.500 nucleotídeos por gene. Essa, sim, é a resposta da letra B. Aí, ó, a resposta da letra B. Será que eu vou conseguir fazer a letra C aqui? Deixa eu ver se ela é muito grande. Acho que dá para fazer aqui a letra C aqui, ó. Pessoal, ficou do claro aí, então, a letra B? Tranquilo, né? Então, vamos lá. A letra C é perguntas. Qual o número de pares de bases em cada braço dos cromossomos? Então, vamos lá. Então, eu sei que o cromossomo... Vou desenhar aqui, né? O cromossomo... Vou pegar a bolinha aqui, bonitinha. Engraçado, ele dá o pontinho ali. Ah, que esquisito. Mas, enfim, deixa assim, ó. Qual o número de pares de base em cada braço dos cromossomos? Então, é que essa vem em cada braço. Mas eu sei que o total de genes presentes aqui são 2.000 genes. Não são 2.000? Se ele é um metacêntrico, eu vou ter 2.000 dividido por 2, porque o centrômetro está lá na metade, está no meio do caminho. Então, se eu tenho 2.000, eu vou ter quantos aqui em cima? Eu vou ter 1.000 aqui e 1.000 aqui. Então, cada braço tem 1.000 genes, né? Então, ficou muito fácil de responder. Por quê? Ele pergunta lá. Qual o número de pares de base em cada braço? Se eu sei que cada braço tem 1.000 genes, tá bom? 1.000 genes. Aí, agora o que eu tenho que fazer? Cada gene tem quantos pares de base? Então, toma cuidado. Quantos pares de base tem? A resposta meio que implícita já na letra B. Qual que seria o valor que nós vamos multiplicar ali? Seria 4.500 ou seria 2.250? Quem respondeu 2.250 está exato. Por que está exato? Porque você lembra que 4.500 equivale ao número total de nucleotídeos presentes no DNA, naquele fragmento, que é o gene. Mas, eu não perguntei o total, eu perguntei o par. Tá vendo aqui, ó? Pares de base. Então, eu tenho que multiplicar por 2.250, né? E isso vai dar quanto? Deixa eu ver aqui. Ah, não precisa nem de colinha, né? Ó, se eu multiplicar por meio aqui, vai dar 2.250.000, né? Pares de base, que é pede, pares de base por braço. Está parecendo um cromossomo. Pronto, aí a resposta da letra C. Pessoal, ficou claro, então, até a letra C? Ficou claro? Então, vamos continuar, então, na letra D. Deixa eu ver o que eu vou arrumar aqui agora. Eu acho que vou apagar essa aqui, vai ser melhor. Deixa eu apagar aqui. Ponteiros, apagar todas as anotações a tinta no slide. Então, presta atenção, anota esses valores aí, hein? Para a gente poder apagar tudo aqui. Eu vou pegar direto lá na minha cola. Então, olha lá. Apaguei. Então, a gente vai para a letra D agora. Na letra D, continuando, então, aqui. Na letra D. Ele pergunta, qual o comprimento do DNA total dessa espécie? Pessoal, então, eu tenho que achar o comprimento total. Como que eu faço para achar o comprimento total de qualquer coisa? É multiplicar quase todos os valores possíveis ali, né? Brincadeiras à parte, mas praticamente é isso. Então, o primeiro valor que eu tenho que multiplicar seriam os 10 cromossomos, né? Porque para eu poder achar o comprimento total dessa espécie, eu vou conseguir, eu tenho em minha mente, que alinhar, né? Colocar um após outro todos os cromossomos com seus respectivos DNAs, né? Então, se fosse possível fazer isso, né? Retirar toda aquela questão de condensação dele lá, vamos ver como que ficaria. Ó, qual o comprimento total? Então, eu tenho que pegar 10, quantidade de cromossomos, com a quantidade de pares de bases que nós temos, então. Você lembra que nós tínhamos que a quantidade de pares de bases por gene era 2.250, não era? Beleza. E quanto que a gente tinha por cromossomo? Quantos genes por cromossomo nós tínhamos? Nós tínhamos 2.000, não é? 2.000. Então, a gente está multiplicando a quantidade de cromossomos, estamos multiplicando o número de pares de bases por gene, nós estamos multiplicando a quantidade de genes por cromossomo, e está faltando mais alguma coisa ou não? O que vocês acham aí? O que vocês acham? Está faltando mais alguma coisa? Qual que é a distância de pares de base de cada uma dessas daí? Nós vimos na lista anterior, você lembra? Na lista anterior, era 3,4 angstrom. Mas vamos transformar isso em metros de uma vez, né? Vezes 10 a menos 10 metros, tá bom? Então, isso daqui nós vamos colocar em metros de uma vez, né? Quanto que vai dar essa resposta final aqui? Deixa eu ver na minha colinha, vou dar mais rápido. Vai dar, já vou colocar já em metros, né? Então, vai dar 0,0153 metros, ou 1,53 centímetros. Então, está aqui, ó, a resposta da letra D. Entendeu? Então, eu saio multiplicando tudo aqui, lembrando que a distância entre pares de base é 3,4 angstrom, né? De 10 a menos 10 equivale à correspondência de 1 angstrom para converter em metros, ok? Então, muito tranquilo, né, galera? Letra D. Esse exercício aqui já caiu em prova. Não, a letra E, né? Letra E. Esse exercício aqui, inclusive, já caiu em prova, já. Letra E agora. Vamos lá. Letra E. Se um nucleossoma envolve 2 mil pares de base, quantos nucleossomos são esperados em cada cromossoma dessa espécie? Pessoal, então, lembra, você lembra que nucleossoma, que a gente viu no capítulo 4, né, que é a organização do material genético, é o primeiro nível de condensação de uma molécula de DNA, é o primeiro estágio de condensação, né? Então, ele está falando aqui, o nucleossoma, ele envolve 200 pares de base, né? Aí, ele fala, quantos nucleossomos são esperados em cada cromossoma? Então, por cromossomo. Cromossoma ou cromossoma estão corretos, tá? As duas formas de se expressar estão corretas. Então, como que a gente tem que fazer? Eu sei que um gene, um gene tem 2.250 pares de base, não é? Mas, num cromossoma que ele quer, tem quantos genes? Tem 2.000 genes. E a gente sabe que o nucleossoma, ele envolve 200 pares de base. Então, tem que pegar esse valor aqui e dividir por 200, né? Então, vamos ver quanto que vai dar isso aqui na minha cópia, ainda mais rápido. Vai dar 22.000 e 500 nucleossomas por cromossomo. Por cromossomo. Então, essa é a resposta da letra E. Pessoal, então, é um bem tranquilo esse exercício, né? Então, na verdade, vocês viram aqui. A dificuldade é entender, muitas vezes, o que eu estou perguntando e correlacionar com a teoria. Porque se você não tivesse o conhecimento, o que é um metacêntrico? Ah, qual que é a correlação de códon, de base nitrogenada e de aminoácidos? E durante a síntese, precisa de um ponto final, precisa de um ponto inicial? Então, o que é um intro? O que é um exo? Então, isso tudo são questões da teoria. Se você não souber teoria, você não vai conseguir resolver o exercício. Beleza? Então, soubendo a teoria, sabendo a teoria, fica meuzinho na chupeta. Fica muito fácil de resolver. Tá bom? Beleza? Então, vamos para o próximo aí. Qual que eu selecionei? Essa mesma lista, é o número 10. Vamos ver, nem eu sei o que é. Vamos ver aqui, ó. 10. Um segmento de um molécula de DNA possui 7.460 nucleotides, né? Então, o DNA, ele tem, vou colocar aí, igual a 7.460 nucleotides. Sabendo-se que apenas 30% desse segmento corresponde a exons, então, só 30% são exons, tá? Qual o número de aminoácidos que farão parte da cadeia polipeptídica? Então, olha só. Esse 10, ele é diferente do exercício anterior, que era o 8. Por que ele é diferente? Porque no 8, nós estamos partindo da proteína e subindo em direção ao DNA. Esse aqui, não. A gente está fazendo do DNA para a proteína. Tá vendo que é o diferente? O caminho, o caminho é inverso. Então, vamos lá. Na verdade, esse é o caminho correto que acontece na natureza, né? E aqui é o exercício número 10. No exercício número 8, era o caminho inverso, né? Que aí não acontece na natureza. A não ser que você esteja fazendo um transgênico, que lá, quando a gente fala sobre genética, a gente fala sobre esse processo. Então, o caminho reverso para descobrir o gênero de interesse, tá bom? Mas aqui é a aula de genética, não é de biotecnologia. Então, vamos lá. Como é que a gente faria isso aí, portanto, pessoal? O DNA, então, ó, o DNA tem 7.460 nucleotídeos. A primeira coisa que a gente tem que saber é transformar isso em pares de base. Então, vamos lá. Ó, se eu tenho 7.460, o que eu tenho que transformar isso em pares de base? Eu tenho que pegar isso aqui e dividir por 2. Quanto que vai dar isso aqui? Deixa eu ver no meu cálculo aqui, na minha colinha. Dá 3.730 pares de nucleotídeos, tá bom? Então, é a primeira coisa. Por quê? Porque vamos colocar o DNAzinho. Opa! Bem torto, né? Deixa eu apagar aqui rapidinho. Borracha. Bem torto. Vou apagar tudo aqui de uma vez. Não sei por que tem vezes que eu faço bonito, mas tem vezes que eu faço torto. Vou colocar de novo aqui em cima, ó. Dá quanto que eu falei? 3.730 pares de nucleotídeos, né? No gene. Qual que é? Gene. Então, vamos fazer aqui o DNA aqui. Vou tentar fazer uma retinha aí, ó. Então, eu tenho aqui, ó, o primeiro par, né? Aqui, ó, o primeiro par é esse daqui. Então, o par número 1, até o último par desse gene, que é o par 3.730. Então, sem lembrar, se você pegar esse lado aqui, mais esse lado aqui, vai dar um total de 7.460 nucleotídeos, ok? E aí, o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte. Que, no processo de transcrição, lembre-se que uma fita é a fita molde. Então, vamos supor que essa fita aqui de baixo é a fita molde, tá? O antissenso. Então, se essa fita molde, quantos que eu vou ter no meu HNRNA? Eu vou ter aqueles 3.730, né? Aqui é o número 1, até o número 3.730. Aí, esse daqui tem tanto exons quanto introns. Porque você lembra que o DNA, ele tem regiões aqui, ó. Vou colocar entremeado aqui. Exon, intron, exon e intron. Você lembra o que a gente falou? É a mesma coisa aqui. Aqui eu vou ter exon, intron, exon e intron. Isso aqui é o HNRNA. Aí, o que vai acontecer? Vamos colocar aqui a posição, 5 linha, né? 5 linha, 3 linha, 3 linha. Não, filho, não muda não. Eu não sei por que esse aqui muda de vez em quando. Deve ser porque eu encosto aqui sem querer na mesinha aqui. 5 linha, 3 linha, tá bom? E aí, tá aqui, ó. 5 linha, 3 linha. Aí, sintetizou o HNRNA. O primeiro produto da transcrição, né? Lembra? Esse aqui é o transcrição. Só trans... Crição. Tá? Aí, esse HNRNA, que é o RNA heterogêneo nuclear, ele vai passar por processo de processamento pós-transcricional, né? Então, o que que eu consigo fazer esse processo aqui? Vai produzir um mRNA, né? Então, aqui, ó. Vamos ter somente a posição, 5 linha, a posição, 3 linha, né? E aqui vai ter o exon, né? O 1 e o exon 2, tá vendo? Vou colocar aqui o número que vocês lembram. Exon 1, exon 2, exon 1, exon 2, exon 1 e exon 2. Então, tá vendo que retirou esse processamento pós-transcricional, que é essa etapa aqui? Ela consiste na retirada dos íntrons, né? E na adição, aqui, nessa posição 5 linha aqui, ó. Vou desenhar aqui, ó. Vai colocar uma guanina metilada, ou também conhecida como capacete. É, capacete. E na posição 3 linha, vai adicionar uma cauda poliar. Calda com U, calda com L, hein? Hum, sou calda de animal, né? E nesse caso, também, como se fosse uma calda de uma referência ao animal, seria calda com U, tá, pessoal? Se for calda com L, é aquela calda que você coloca no sorvete, lá no bolo, que vocês gostam, né? Então, é uma calda poli-A. Então, é uma calda macauca. O que é uma calda poli-A? É uma... Como fazer assim? É uma molécula com várias sequências de adeninas, umas ligadas às outras, né? Então, é uma sequência de mais ou menos 200 às 300 adeninas associadas uma ligada à outra, né? Com ligações peptídicas. E essa se une na posição 3 linha aqui do mRNA. Então, portanto, isso tudo aqui, de fato, é o mRNA. mRNA, né? Que é o que vai lá para o processo de tradução para sintetizar a nova proteína, tá? Isso tudo eu já falei lá na prática. Na prática não, perda na teórica, tá? Mas eu estou recapitulando com vocês aqui. Pessoal, então, aí como é que eu vou fazer isso aqui? Então, tem 3.730, né? Aí foi para o hnRNA. Aí ele falou o seguinte, ó. Sabendo-se que apenas 30% do segmento corresponde à exon. Então, daqueles 3.730, né? Somente 30% deles são exons. Então, 3.730 vezes 0,3. Deixa eu ver quanto vai dar a minha cópia, para andar mais rápido aqui, ó. Dá? 1.119. Oh, não, filho. 1.119. Deixa eu ter que apagar aqui. 1.119 nucleotídeos por RNA. Então, lembrando-se, eu peguei esse valor aqui, né? Que é 3.730, que é a quantidade que está aqui no exon. Só que esse exon, ele tem... Perdão. 3.730 é a quantidade de nucleotídeos que temos no hnRNA. Mas temos que convertê-lo em mRNA, que está aqui. E aí eu pego esse 3.730 e multiplico por 0,3. O que equivale é os exons, que está escrito aqui no exercício aqui. Então, eu cheguei no total de 1.119 nucleotídeos por hnRNA. Por h... por RNA. Nesse caso aqui, é o mRNA, tá bom? E aí, eu pergunto para vocês. Desse 1.119 nucleotídeos, né? No mRNA, qual parte deles sintetizará uma cadeia polipeptídica? Aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar 1.119. Lembre-se lá. 1 códon equivale a 1 aminoácido, né? Então, eu tenho que pegar isso aqui e dividir por 3 para achar a quantidade de códon. Deixa eu ver quanto que vai dar aqui, ó. Vai dar... 373 códon, tá? Dá 373 códon. Então, códon, né? E desses códon... Desses 373 códon... Desses 373 códon... Eu tô vendo esse biário desse menino, tô vendo o que elas estão fazendo. Acho que tá tudo bem, tá brigando. 373 códon... A primeira pergunta que eu faço... A metionina faz parte dessa futura cadeia polipeptídica? Que é essa futura proteína ou enzima? Sim, faz parte. Porque aqui, diferentemente da questão número 8... Ele falou assim... Nunca começando com metionina. Ele não falou isso. Se ele emitiu essa informação, a metionina faz parte dessa cadeia. Então, a última pergunta tem que ser feita é a seguinte... E o ponto final tem que estar presente? Sim, tem que estar presente. E ele tá presente aonde? Lá nesses 373 códon. Então, o que eu tenho que fazer aqui, ó... Eu tenho que retirar menos 1... Que é o códon do ponto final. Então, isso aqui vai dar quanto? Vai dar 372 códon. Pra cada códon equivale a 1 aminoácido. Então, eu posso dizer correspondente que... São 372 aminoácidos que farão parte dessa cadeia polipeptídica. Tá? Só confirmar no cálculo aqui. Mas eu acho que tá tudo certinho o que eu fiz. Isso mesmo, tá? Certinho. Ficou claro então, pessoal? Aí, eu poderia perguntar também nessa questão que não tá aí... Mas tá em algumas outras questões. A questão número 11, eu acho. Que pergunta assim... Quantos tRNAs fazem parte dessa cadeia... Desse processo de tradução? Muito simples. Um códon, ele tá relacionado a quantos transportadores? A relação de 1 pra 1. Então, se eu perguntasse nessa mesma questão da número 10 aí, hipoteticamente. Numa letra B, né? Quantos tRNAs fizeram parte desse processo? Ora, se foram 372 aminoácidos... Devem ser necessários 372 tRNAs, são transportadores... Porque eles que vão carregar o aminoácido para a síntese proteica, né? Então, se eu perguntasse aí... Mas eu não perguntei. Eu somente perguntei ali, ó... Qual o número de aminoácidos que farão parte da cadeia polipeptídica? Beleza, pessoal? Ficou claro? Então... Melzinho na chupeta é muito fácil, né? Então, ok. Vamos para o próximo. Então, o próximo exercício é de qual lista? Número 4. Lista 4. Então, nesse sapato, muitas pessoas perguntaram... Essa daqui do bovino. E essa aqui é muito fácil, galera. Essa aqui sempre cai em prova também. É para a galera não zerar a prova, porque essa aqui cai. Nossa, muito fácil. Ó, um embrião de bovino possui 16.777.209 células. 216 células. Sabendo-se que um ciclo mitótico dura aproximadamente 18 horas, pede-se quantos ciclos mitóticos o zigoto sofreu. E qual a idade desse embrião? Galera, tem duas formas que você resolveu isso aqui. Então, o método que eu digo, que é um método que se abriu com a tia... A tia lá da quinta, da sexta série, né? Que eu aprendi isso foi na quinta série, eu acho. Foi na quinta série. Que é você fazer aquele MMC. Você pegaria aqui, ó. O valor de 16.777.216. E vai dividindo por dois. Então, ó. E vai dividindo por dois. Vai dividindo por dois. Divide por dois. Por dois. Até chegar no último lá. E vai dar um aqui. Porque vai ser dois dividido por dois. Vai dar um. Tá bom? Se você fizer dessa forma aqui, você vai achar um valor. Que qual vai ser o valor? Você vai contar aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, até o último valor. Nesse caso, qual é o valor que a gente vai achar aqui, tá? Não vou falar ainda com o que é, não. Ou você pode fazer pelo método mais polido, né? Que você aprendeu já lá no ensino médio. Que é você usar logaritmo. Ensino médio que ensina logaritmo, né? Se não me engano. Então, na letra A ficaria assim, ó. Através de logaritmo, né? A pergunta tem que ser feita o seguinte. Um ciclo mitótico originam quantas células? Na mitose, lembra? Uma originam duas. Lá na meiose, uma originava quatro células, né? Você lembra, então? Mitose, uma, depois originam duas, né? Lá na meiose, uma, depois originam quatro. Beleza? Então, se a cada ciclo eu origino duas, então, na verdade, é uma relação exponencial. Então, olha aqui, ó. Dois elevado a N, onde N é o número de ciclos, né? Mas, então, ficou muito fácil responder essa questão agora. Por quê? Se eu sei que dois é a quantidade de células originada a cada ciclo, e eu sei que todas as células totais são 16 milhões, eu só falo assim, ó. Dois elevado a N é igual a 16.777.216 células. Aí você utiliza log agora. Como é que eu transformei meu log na base 10 aqui? Você multiplica aqui, ó. A propriedade logarítmica lá, né? Beleza uma água. Tá muito seco. Ontem ameaçou que choveu, não choveu nada, né? Tá precisando. Mas, então, aqui, ó. Esse aqui, o N, passa multiplicando log, né? Da base logarítmica, né? Dez, né? E log de 16.777.216. Então, quanto que dá isso aqui, ó? Você pega esse log aqui, divide por esse log aqui, né? Então, vou fazer direto, tá? N é igual a... Deixa eu ver quanto que tá aqui. 24 ciclos. 24 ciclos. Então, ao resolver isso daí, você vai achar 24 ciclos. Ah, bom. Então, naquele método lá que você pediu na quinta série, como é que eu acharia aqui? Você lembra que eu falaria que você contava a quantidade? Eu daria aqui. Um, dois, três, quatro. Aí, ao final, você acharia 24 divisões. Então, 24 ciclos, né? Você pode fazer ou por esse método, né? Que é o método mais polido. Ou pode usar esse método que você me deu lá na quinta série. Que também não tá errado. Mas vai demorar mais durante a prova, né? Então, a letra A está resolvida. Agora vamos para a letra B. A letra B também é muito fácil. Porque se você... Qual a idade desse embrião? Você sabe que cada ciclo, né? Ele demora 18 horas. Você tem 24, 5. O que você faz, meu bicho? O que você faz, bichão? Muito simples. Multiplicar 24 vezes 18. Acabou. 24 vezes 18 é igual a quanto? Vamos ver. Dá 432 horas. Acabou. Muito fácil. Essa aqui, quando cai na prova, galera, é para vocês não zerarem a prova. Por incrível que pareça, sempre tem um que erra. Eu não entendo que esses alunos nessa prova, que sempre tem um que erra, mas aí é a questão bônus da prova para não zerar. Mas ficou claro isso aí, pessoal? Mas aí é a questão muito fácil, que normalmente sempre cai nas provas aí. Tá bom? Então, voltando a essa da lista número 4, né? Então, vamos para a lista número 5 agora, pessoal. Lista número 5, tá bom? Então, vamos lá no número 4. Na questão número 4, pergunta-se o seguinte. Quais as constituições genéticas dos endospermas e dos embriões obtidos... Deixa eu ler o quanto é de novo. Então, vai se ter relativamente rápido aqui, né? Quando... Porque essa aula costuma demorar até mais tempo quando fazemos ao vivo, né? Com intercâmbio, que vocês perguntam muito. E aqui, como é uma aula, vai se ter relativamente mais rápido. Mas não tem problema. Para vocês entenderem aí, vocês voltam quantas vezes vocês quiserem ou podem mandar mensagem para mim também, tá? Então, recapitulando na questão número 4 desse número 5. Quais as constituições genéticas dos endospermas... Meu Deus do céu. Ah, sempre deve ser da TIM aqui, ó. A área 31 é a TIM. Nem vou atender daqui, ó. Vou apagar e deixar no mútuo. Voltando então, mais uma vez. Questão número 4. Quais as constituições genéticas dos endospermas e 200 bilhões obtidos em cada um dos seguintes cruzamentos? Então, vamos lá, pessoal. Na... Na... Na letra A. Como que a gente ficaria isso daí, pessoal? Vamos ficar aqui. Letra A. Galera, isso aqui você aprendeu lá no ensino médio, né? Lá nas suas aulas de biologia. Vamos cruzar aqui, ó. Vocês querem que façam um quadro de pônei? Nem precisa, né? Não fica tão fácil que você dá para fazer direto, tá? Qual o tipo de gameto que é formado aqui? Ó, o macho e a fêmea, tá vendo? O macho, qual gameto que vai produzir? Isso aqui, lembrando que é uma planta, né? Então, é um grão de pólen e uma osfera, tá? Então, aqui eu produzi Azinho. Perdão, essa planta vai produzir um grão de pólen com a constituição Azinho. E essa planta vai produzir uma osfera com a constituição Aão. Então, Azinho. Encontrando com o Aão, o embrião vai ser como? Embrião... Vai ser, portanto, Aão, Azinho. Muito fácil. E no endosperno? Endosperno. Como é que vai ser a constituição genética desse endosperno? Vocês lembram lá na planta? Na planta aconteceu uma coisa peculiar, que chamava dupla fertilização, né? O que era dupla fertilização? Era quando acontecia a fertilização simultânea, tanto da osfera quanto dos núcleos polares, né? Porque você se lembra que o saco embrionário, que era aquela célula responsável, aquela célula responsável por carregar as informações genéticas, né? Para a formação da futura semente, uma parte fecundada com a osfera, um núcleo genético do grande pólen, ao encontrar com uma osfera, formava-se o embrião. Agora, quando aquelas duas informações genéticas dos núcleos polares se encontravam com uma informação genética do núcleo gamético do grande pólen, então, dois mais um formava triploide. Então, vamos lá, galera. Se aqui eu tenho a fêmea, ela é a azão-azão, você lembra que acontece o processo de cariocinese na fêmea, né? Que é a duplicação nuclear da informação genética sem a cariocinese, sem a divisão celular. Então, vou recapitulando. Às vezes eu até falei errado aqui, porque as minhas filhas estão falando alto, eu estou vendo que elas estão brigando ali. Não está não, estou só falando alto. Nas fêmeas acontece a cariocinese, tá? E a cariocinese o que é? É a divisão, é a multiplicação genômica sem a divisão celular, sem a fragmentação daquela célula, que é o processo chamado de citocinese. Tá bom? Então, cariocinese. Então, vai duplicar o material genético. Se a fêmea produz somente azão, então, duplicando azão, fica azão-azão. Mas vai vir um azinho do macho. Então, vai ficar a constituição genética, ó, azão-azão da fêmea, mais o azinho que veio do macho. Entendeu? Ficou tranquilo? Então, aqui, ó. Azão do embrião, então. O azão, o embrião, ele é diploide. O endosperma, ele é triploide. Então, nesse caso aqui, um azão aqui do embrião é da fêmea. O azinho é do macho. Esses dois azão são da fêmea, né? E esse azinho é do macho. Nossa, muito fácil, né? Esse, então, portanto, foi da letra A. Vamos ver como é que fica na letra B, tá? Pessoal, vou aproveitar essa coluna aqui, ó. Vamos aproveitar essa coluna aqui, ó. Embrião e endosperma, tá? Então, vamos lá, ó. Essa primeira coluna responde ao embrião e a segunda coluna do endosperma. Nessa relação aqui, ó. Nesse cruzamento. Se o macho, ele for heterozigoto. Azão, azinho e a fêmea for homozigoto recessiva. Como que vai ser a constituição genética do embrião? O macho vai produzir qual tipo de gameta? Vai produzir o gameta azão e gameta azinho, não é? Vai ser o macho. E a fêmea vai produzir qual tipo de constituição genética? Somente azinho. Azinho da fêmea e azinho da fêmea. Então, o embrião, nesse caso aqui do segundo cruzamento, ele pode ser dois tipos de genótipos diferentes. Ele pode ser ou do genótipo azão-azinho ou pode ser do genótipo azinho-azinho. Qual que é a proporção de formato de cada um deles? Então, aqui é meio e aqui é meio, né? Aqui é 100%, né? E aqui é 100%. E aqui, qual que é a proporção formada aqui do endosperma? A fêmea, ela é azinha-azinha. Então, vai ser azinha-azinho da fêmea. E como que é do macho lá? Vai vir um gameta do macho e o azinha-azinho e o outro azinho que é do macho. Tá vendo? Azinha-azinha e fêmea. Azinha-azinha e fêmea. Azão que veio do macho e azinho que veio do macho. Qual a proporção de cada um deles? Meio e meio. Beleza, pessoal? Muito fácil, né? Será que dá para fazer a letra B aqui? A letra B eu já fiz. A letra C. Vamos fazer aqui em cima. Vamos continuar também. Vê essa coluna, tá? Coluna do macho e a coluna da fêmea. Aqui, ó. Embrião, tá bom? Aqui, ó. Embrião e endosperma. Endosperma. Tô continuando aqui. Embrião e endosperma. Estamos na letra C agora, pessoal. Na letra C, eu tenho ali, ó. O macho, ele é azinho-azinho e a fêmea é azão-azinho. Tô vendo aqui agora, tá? Tô na letra C, tá bom? Qual que é o tipo de constituição, de gameta que vai vir do macho? Somente azinho, né? Qual o gameta que vai vir da fêmea? Azão e azinho. Então, vai ser azinho aqui, do macho, né? E o outro azinho da fêmea. Qual a proporção de cada um deles também? Meio e meio, tá vendo? Então, esse primeiro aqui é do macho, o segundo é da fêmea. Esse primeiro é do macho e o segundo é da fêmea, ok? Meio e meio. Qual que vai ser a constituição genética do endosperma, então? Lembre-se, sofre uma cariocinese. Então, se aqui na fêmea forma dois tipos de gametas, que é o gameta azão e o gameta azinho, então, a possibilidade vai ser azão, azão, né? Da primeiro título, né? Duplicado. E vai vir um azinho do pai. E outra possibilidade. Azinho, azinho, né? Que é o outro gameta, duplicado. E vai vir o azinho do pai. Então, aqui, ó. Vai dar meio e meio. Tá bom? Então, lembre-se, galera. Todo que tá duplicado, tá vendo aqui, ó? Esse tá duplicado aqui, esse que tá duplicado, esse que tá duplicado, esse que tá duplicado, e esse que tá duplicado. Só acontece duplicação genômica, né? Que é a cariocinese, no saco embrionário, tá? Que é lá o órgão especializado pra formação das futuras sementes, tá bom? Ok, pessoal. Então, vamos para a letra D agora. A letra D, eu vou fazer ela aqui. Agora, são dois heterozigotos se cruzando. Então, se eu cruzar dois heterozigotos diferentes, quais serão os tipos de informações genotípicas ali obtidos? Então, eu pergunto pra vocês aqui, ó. Quais gametas serão sintetizadas no pai e na fêmea? Aqui no pai, azão, gameta azão, e o gameta azinho. E na fêmea, a gameta azão e gameta azinho. Então, foi a mesma coisa, né? Então, qual que será o primeiro tipo de constituição aqui no embrião? Então, vamos para o pecado do pai aqui, ó. Azão do pai, né? E vai vir um azão da fêmea. O azão do pai e o azinho da fêmea. O azinho do pai e o azão da fêmea. O azinho do pai e o azinho da fêmea. Então, isso aqui é tudo no embrião, tá, pessoal? Pode dar, então, um quarto, um quarto, um quarto e um quarto. Tá bom? E agora, pergunto. E no embrião? O que será que vai... Perdão. E no endosperma? Lembra que aqui é... Vou colocar até aqui em cima, né? Embrião. Porque eu estou seguindo aqui do lado. Lembre-se que eu segui aqui, tá? Embrião, essa primeira coluna. E a segunda coluna aqui, ó. Endosperma. Endosperma. Estou seguindo aqui a coluna, tá? O que vai dar, então, aqui, ó. No endosperma. Então, quais são as possibilidades genotípicas do endosperma? Então, vamos supor que eu duplicou o azão-azão e duplicou de novo o azão-azão. Esse azão-azão duplicado, ao encontrar com outra azão do pai, vai formar um azão-azão-azão. Se o azão-azão da mãe encontrar com o azinho do pai, vai dar essa constituição. Agora, a mãe duplicou o azinho-azinho, encontrou com o azão do pai, e o azinho-azinho duplicado da mãe vai formar com outro azinho do pai. Qual a proporção genotípica desses indivíduos aí, né? Desse tipo de genótipo serão 1 quarto, 1 quarto, 1 quarto, 1 quarto. Então, lembrando, endosperma, a segunda coluna, e embrião, a primeira coluna. Tá bom, pessoal? Então, está respondida aí a letra D. Qual a letra A? Agora a letra E, né? Então, vou arriscar aqui, né? E vamos achar da letra E. Vamos arriscar aqui também? Vou fazer a letra E aqui, pessoal. Então, lembre-se que aqui é a letra E, hein? Esse quadro. Vou tentar resolver aqui. Estou fazendo maior, porque tem a minha foto aqui, porque senão não tem como o meu rosto aparecer ali. Vai sumir informação. Se uma espiga de milho oriunda do cruzamento D, né? Produzir 320 grãos, quantas cinésticas, antípodas ou ossérias núcleos polares de cada tipo serão sintetizadas durante o processo de formação desses grãos? Nossa senhora, isso aqui vai dar muito grande. Eu vou fazer um exemplo, aí vocês vão fazer os demais, porque senão eu vou ficar aqui, ó, mais de 30 minutos só para resolver isso daí. Aí vocês treinam na casa de vocês, porque se cair na prova, você tem que treinados, né? Então, vamos lá. Então, ele produziu 320 grãos, tá? São 320 grãos do total. 20 grãos. Só que ele quer saber, quantas cinésticas, antípodas, ou osferas e núcleos polares de cada tipo? Como assim de cada tipo? Pessoal, cada tipo consiste em você pegar a informação genética oriunda do embrião, adicionar com a informação genética oriunda do endosperma, e a partir dessa possibilidade, formará um tipo. E aí, isso é importante fazer de todos os tipos, né? E aí, faz as respectivas multiplicações. Então, nesse caso, eu vou fazer um exemplo e vocês fazem os demais, tá? Por quê? Eu vou fazer um de 16. Então, vamos lá. Olha aqui, ó. Qual que seria o primeiro tipo aqui, ó? Esse azão-azão do embrião, ao encontrar com o azão-azão-azão do endosperma, é um tipo. Então, olha aqui, ó. Esse é o primeiro tipo. Esse com esse aqui. Só que são 16 tipos. Por quê? Esse é do embrião, esse é do endosperma. Então, eu tenho o azão-azão no embrião, mas se eu tenho o azão-azão, casando com o azão-azão-azinho do endosperma. Esse daqui com esse daqui, esse com esse, né? Aí, depois, vai ter esse com esse, esse com esse, esse com esse, e esse com esse, esse com esse, esse com esse, esse com esse, e esse com esse. E o último, esse com esse, esse com esse, esse com esse, e esse com esse. Então, quarto desse lado com quarto desse ladão, 16. Porque eu falei, eu vou fazer um tipo, vocês fazem os demais no caso de vocês. Então, olha aqui o que eu vou fazer, ó. Esse vezes esse, vai dar, então, o quanto? Um quarto do primeiro tipo da azão-azão vezes um quarto do tipo azão-azão-azão no endosperma. Isso daqui vai dar quanto? Um 16. Então, um 16 é do primeiro tipo. É a probabilidade do evento desse tipo aqui, que é um completo homozigoto dominante, né? Se for o azão-azão dominante. Mas eu falei que são 320 grãos. Então, eu se perguntaria o seguinte, então. Então, quer dizer, que o tipo azão-azão no embrião mais azão-azão-azão no endosperma vezes 320, que isso aqui vai dar quanto? Ixi, eu não fiz esse. Mas eu vou fazer, então, aqui na minha calculadora, que é do meu celular. Cadê aqui? Ó, vamos lá. Vai dar 320 dividido por 16. Vai dar, então, de 320 grãos, 20 grãos são esperados com essa constituição. Azão-azão, azão-azão-azão. Beleza? E aí, lembre-se que um grão veio de um saco embrionário. E um saco embrionário, vamos lá, vou colocar aqui, um saco embrionário. Vamos ver se vai aparecer ali, né? Ele tem, aqui, ó, quantas sinérgidas? Duas sinérgidas. Quantas antípodas? Três antípodas. Quantas osferas? Uma osfera. Quantos núcleos polares? Dois núcleos polares. Então, vamos somar tudo aqui. Tem que dar oito. Dois mais três? Cinco. Mais um? Seis. Mais dois? Oito. Então, duas sinérgidas, três antípodas, uma osfera e dois núcleos polares. O que eu faço agora com esses valores aqui? Se eu tenho 20, quanto, ali, ó, quantas sinérgidas, antípodas, osferas, núcleos polares de cada tipo serão produzidos? Então, desse tipo aqui, que é o primeiro, serão produzidos quantos? O que eu tenho que fazer com esses valores aqui? Multiplicar por um vinte. Então, eu pego cada valor desse daqui e multiplico por vinte, vinte, vinte e vinte. Ah, já está saindo ali, ó. Vou colocar a resposta aqui embaixo, então. Então, dois vezes vinte vai dar quarenta sinérgidas. O outro, três vezes vinte vai dar sessenta antípodas. Um vezes vinte vai dar vinte osferas. e o último, vinte vezes dois vai dar quarenta núcleos polares. Então, aqui, ó, a resposta aqui, ó, do tipo asão-asão no endosperma e asão-asão no, perdão, o asão-asão no embrião e asão-asão no endosperma vai dar quarenta sinérgidas, sessenta antípodas, vinte homosferas e quarenta núcleos polares. Então, esse é do primeiro tipo, porque eu falei que você tem que fazer de todos os tipos, foi o que pediu no exercício, tá bom? Só que se preocupa com isso, na hora da prova eu não peço de todos os tipos, eu dou um tipo, faz o tipo tal lá, aí você tem que fazer aquele tipo específico, porque imagina você fazer isso daí na hora da prova, né, você ia ficar um tempão, mas eu quero que vocês façam isso na casa de vocês, vocês treinarem, tá bom, galera? Então, vocês fazem na casa de vocês aí, os demais, os outros 15 aí, beleza? Então, vamos para o próximo, se não me engano, é o último, isso é o último dessa lista que eu selecionei que muitas pessoas perguntaram a respeito dele também. O último, então, é, um criador de cavalos teve um de seus animais premiados em várias competições, com a probabilidade dos pais do animal produzir outro descendente idêntico ao campeão, desconsiderando a permuta genética e lembrando que o cavalo é 2N igual a 2X igual a 64, tá bom, então vamos lá. Pessoal, isso aqui é muito simples, muito simplão mesmo, inclusive já caiu até em prova nessa aqui. Olha, se ele quer um animal exatamente idêntico ao que lhe deu origem, a esse campeão, perdão, outro idêntico ao campeão, lembre-se o seguinte, você herda metade da sua mãe e metade do pai, então o cavalo é a mesma coisa, tem o macho que vai doar 32 cromossomos e a fêmea vai doar 32 cromossomos, né? Então, eu vou colocar aqui, você tem o primeiro par ali, você tem o primeiro par, que é o par número 1, aí você tem o segundo par, que é o par número 2, e assim vai até o último par, né? que é o par quanto aqui, ó, 64 dividido por 2, né? 32. Então, você tem 32 pares, tá bom? Isso aqui, por exemplo, é o do pai, vamos supor que isso aqui é o pai, então você tem a mesma situação lá na mãe, olha aqui, você tem aqui 2, você tem 1, isso aqui é da fêmea. Então, o que vai acontecer? Durante a formação do gameta lá, você vai herdar, né? Nós, os mamíferos, nós vamos herdar, nesse caso que eu tô falando nos seres humanos, mas acontece no cavalo também, que é o exemplo, né? Você vai herdar metade da informação genética do seu pai, metade da sua mãe. Então, a metade de 64, você é 32, né? Então, desconsidere a permuta genética, não pode ser o crossing number. Então, você tem que, a probabilidade de formar 1 exatamente igual, você tem que herdar integralmente. Vamos supor que lá do campeão foi esse daqui, ele herdou esse cromossomo aqui, né? Ele herdou o cromossomo número 1, o primeiro aqui, né? Desse cromossomo aqui. Aí, ele herdou esse outro cromossomo. E lá no cromossomo 32, lá naquele par, ele herdou esse daqui. E lá na fêmea, como é que foi lá na fêmea? Na fêmea, ele herdou esse, herdou esse, e herdou aquele. Tá? Vamos supor que essas situações são completamente diferentes aí. Então, você viu que esses foram o que deu origem ao campeão. E ele quer que você consiga um outro cruzamento que consiga um outro campeão. Então, a probabilidade de isso daí acontecer é muito difícil. Porque você tem que herdar exatamente esse, 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 do pai e da fêmea. Esse, esse, esse. E isso aí que está aí, está suprimindo a informação que não aconteceu permúda genética, o que é raríssimo de acontecer. Então, olha como é complexo isso daí. Tá bom? Mas vamos lá. Vamos brincar aí. Está pensando, né? Então, se ele é diploide, você tem 50% de herdar esse cromossomo ou esse. 50% desse, 50% desse, 50% desse, desse e desse. Porque você é diploide, assim como o cavalo. Nós somos diploides. Então, aqui, vamos colocar aqui. A probabilidade de herdar um dado cromossomo é meio. 50%, que é diploide. Só que você tem que herdar esse. Qual que é a probabilidade desse daqui? 50%. E desse daqui? 50%. Então, são eventos diferentes. Então, esse meio vezes esse, vezes aquele, vezes os últimos, vai dar a probabilidade total aqui. Então, vai dar meio elevado a 32. Não está vendo aqui? Esse vezes esse, vezes esse, vezes o último. Dá 32. Isso é do macho. E qual que seria o da fêmea? Vezes meio também, porque o da fêmea, que ela também é diploide, vezes 32 também. Então, 32. Ao multiplicar isso, vai achar 1 sobre 2 bases iguais. Vocês somam os expoentes. Elevado a 64. Porque 1 elevado a 64 é 1. 2 elevado a 64, não sei quanto que é isso. Eu não tenho que fazer na calculadora ainda. Então, essa é a resposta. Então, você vê que a probabilidade, vamos fazer a calculadora que o celular faz. A probabilidade baixíssima pode acontecer, né? Vamos ver se a minha calculadora vai fazer aqui. Vou colocar no modo científico aqui, como que é? Nem se mexer na calculadora do celular, porque eu costumo mexer no meu HP, mas ela não está aqui perto. Aqui, ó. 1 dividido por 2. Cadê? É esse? Y 64. Nossa, deu um número muito baixo. Deu 5,42 vezes 10 a menos 20. Elevado a 10 a menos 20. Então, você vê a vezes 100, né? Isso aqui vai dar menos 18. Você vê a probabilidade de você ter um animal exatamente igual àquele que foi o campeão. Por isso que eu falo para vocês, minha gente, nunca vai acabar em perigo para melhorista, para geneticista assim como eu, né? Por quê? Porque você trabalha com animal, você trabalha com planta, você tem aquela planta que é dita ideal, a probabilidade que você vê aqui é baixíssima. Por isso que a gente usa a mão de biologia molecular, tem a gente usa a mão de conhecimento de genética, de estatística, para você poder otimizar o seu processo de melhoramento genético. Porque se você fizesse isso, ah, vamos só fazer isso da minha cabeça, ah, eu faço isso porque isso eu acho mais bonitinho. Se você não tiver ciência por trás disso aí, não elaborar uma hipótese, não escolher o melhor método de melhoramento, não saber qual a herança da característica e vários outros fatores, você não terá isso no seu programa de melhoramento. Por isso que você demora anos e anos para obter um dado material que seja um material responsivo, né? Seja ele planta, seja ele animal, né? Então a gente vê, pessoal, que o melhoramento genético é uma ciência e arte, é uma mistura dos dois. tem que ter o lado subjetivo, mas tem que ter o lado objetivo, que é a quantificação dos processos, né? Que seria a ciência, para você poder ter um êxito mais rápido do processo de melhoramento, né? Então está aí, pessoal, respondido ao número oito, né? Que não tem letra nenhuma, que só isso daí mesmo. Eu tentei, então, portanto, a nossa aula se encerra por aqui, que é uma aula de resolução de exercício, que eu me baseei nas dúvidas que o pessoal mandou para mim. Lembrando que teoria, eu não gosto muito de ficar respondendo porque está lá no livro, né? Ou então está na dita nas minhas próprias aulas lá, né? Se o pessoal ainda tiver dúvida, aí, após essa aula que eu dei aqui, aí vocês mandam para mim novamente, fazendo um favor no WhatsApp, para eu poder tentar responder de uma forma diferente, tá? Então, no mais aí, pessoal, muito obrigado pela presença de vocês aí e em breve terá a resolução, né? das listas do segundo estudo dirigido e do terceiro estudo dirigido também, tá bom? Mas, por enquanto, nós vamos ficar por aqui mesmo na aula de hoje. Então, muito obrigado, fiquem com Deus e bons estudos. Até mais. Tchau, tchau.